E aí galera, beleza? Fê, Batista aqui E estamos aqui com Hello Neighbor 2 Na Alpha 1.5 Galera, sim, a nova Atualização de Hello Neighbor 2 Aqui meio especial De Halloween, claramente a gente vai ter Novas coisas, a gente vai descobrir Pera, ok O Corvão tá levando coisinha lá pra fogueira E bom Tinha É um bichinho Ele comeu o bichinho de pelúcia, é o que minha gente? Que bichinho de pelúcia Que se mexe galera? E por que ele tá tacando um monte de coisa no lixo? Aqui, tá tacando mais coisa Ele jogou a nossa câmera fora Tudo bem, tudo bem, mas galera Se vocês não lembram A gente já trouxe um vídeo de Hello Neighbor 2 Essa daqui é a continuação Então se você não viu o outro vídeo, clica no cardzinho E vamos Três criancinhas estão entrando na casa do Corvo Não, criancinhas Não faça isso Ai meu Deus O Corvo vai pegar elas, galera Olha lá Meu Deus Ó, o telefone tá tocando O telefone tá tocando Não, o Corvo É, desaparecidas As três criancinhas Ai meu Deus Ele não vai tacar essas crianças no fogo, né galera? Por favor Tá, ele tá Ele levou lá em cima Beleza, beleza, beleza Ó, faz tudo sentido galera Tá fazendo tudo sentido Ok, ele fechou a portinha Tudo bem Ele trancou a portinha Pra onde que ele vai levar a chave? Vamos ficar de olho Cadê a chave? Ele ainda vai trancar o negócio Beleza Se não faltava só uma chave Que ainda bota madeira Tá Ok Levou a chave pro segundo andar, galera Mas bom galera Se vocês acompanharam o nosso último vídeo De Hello Neighbor 2 A nossa demo A versão desse jogo Acaba Quando a gente entra lá No terraço E a gente abre o armário Com a roupa do vizinho Com a roupa do Corvo Então galera Nosso primeiro objetivo Vai ser entrar lá em cima E ver o que que mudou Galera Porque claramente Tem coisa nova Eu não sei se a gente vai encontrar as crianças Ou pelo menos os restígios dela Mas bom galera Antes de começar o vídeo Eu queria dizer que é assim A gente tem que chegar lá em cima Precisa da chave vermelha? Mas eu tenho já 3 chaves galera Sim Eu recebi galera De presente da Tiny Build Dos criadores de Hello Neighbor Eu recebi o jogo galera Do Secret Neighbor Esse daqui galera O jogo de carta É o board game Do Secret Neighbor E o mais legal de tudo galera É que vem uns propizinhos Vem chaves como itens Pra você jogar galera Então eu posso jogar Hello Neighbor Até fora do PC Mas bom galera Vamos aqui continuando As minhas chavinhas aqui Não vão funcionar Pra gente abrir o sótão Eu ia falar o xótão Então vambora Vamos invadir a casa do vizinho E vamos ver o que tem de novo Na atualização 1.5 Galera Ok Corvo Tá Tem muita coisa de Halloween Que a gente consegue O que foi isso? Eu chutei um negócio O que aconteceu? Mas tudo bem Ai meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Fecha essa porta Você viu que ele tava olhando pra gente Né galera? Ele já tava olhando pra gente Calma Eu já posso subir no segundo andar? Ai meu Deus Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Antes que ele veja a gente Ele tá vindo Ele tá vindo Sai pra lá Viu corvo Olha lá Olha lá Ai meu Deus Ele quer atacar Ele quer atacar a gente galera Fica aqui em cima Meu Deus O corvo já tá vindo atacar a gente Galera O que que eu faço? Eu vou pro segundo andar? Ai meu Deus Eu tô escutando você corvo Para Para de fazer os seus estralos Olha ele faz um Parece aquele bicho do The Last of Us galera Tá Calma 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 Eu subo pro sótão E eu vou direto pro segundo andar Porque assim Ele tá de olho na gente Né galera Então assim Provavelmente aonde eu entrar Ele vem junto Bom Vamos pro segundo andar direto Vai Ok Entrei Tá Aqui a gente tem um código Beleza Eu tenho Ah Ai 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 Corre galera Corre Eu não sabia que ele era tão rápido Corre 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 Vamos pra nossa van Vamos pra nossa van Porque eu percebi uma coisa galera Dá pra fechar a porta? Não Tá 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 Bom Aqui a gente tem coisa Procurado Né Desaparecido Tem ali um ponto de interrogação Ou seja Precisamos entrar lá dentro Aqui tá mostrando a chave Que tá no fogo A gente tem um pé de cabra Provavelmente pra tirar a madeira Não provavelmente a certeza Mas bom Vamos pegar aqui o monitor Vamos pegar aqui a câmera Porque assim Eu percebi lá em cima galera Que a gente tem Um negócio de código E pra gente ver o código A gente precisa ver o corvo Botando o código galera Então Eu vou tentar botar a câmera De um jeito que a gente consiga ver o código Então a gente sobe Ok Então com muito cuidado galera Porque eu não sei onde o corvo tá Ok Eu vou botar Tá pra subir mais? Vou botar ali Ok Meu Deus O que que eu tô vendo? Ok Calma Vem pra cá Beleza A gente abre aqui a câmera Não Isso aqui não é a câmera A gente abre aqui o monitor Ok Então galera Eu acho que ele subiu Pera Vem pra cá Belezinha Belezinha Calma 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 Puxa o monitor Ó lá Eu sabia Maldito corvo Ele tá vindo pra gente? Ele tá vindo pra gente galera Ele tá vindo aqui Meu Deus O que que eu faço? O que que eu faço? Será que eu pulo? Pera aí Aquilo ali O que que é isso? Ok Tá o que que é isso? Ele tirou a nossa câmera Não? Ué Mas fez um Vocês viram que apitou um negocinho galera? Ou será que é tipo sensor de movimento? Eu acho que a câmera é sensor de movimento Tá A gente tem lanterna Tem um relógio Tem mais uma coisa aqui Ah Opa Impressão minha ou fez um barulho? Tá Eu não entendi Mas tá fazendo um barulho diferente galera Beleza Nada do corvo ali A gente tem uma janela trancada Outra janela trancada Ah Eu ainda não entendi pra que que essas coisas Mas eu peguei viu galera A gente tem uma coisa aqui pra cima? Tá Tem algo aqui pra cima Dá pra subir? Eu consigo subir? Não Beleza 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 Quer saber galera? Eu vou voltar Voltamos Tá Ah Eu quero dar uma olhada Aqui dentro galera Da onde que vem aqui essas coisas? Aqui a gente consegue? Acho que ele tá vindo hein galera Ele tá vindo Calma Eu consigo passar aqui? Consigo passar? Não Não consigo passar Beleza Será que tem? Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Calma 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 Vira 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 Beleza Fica aqui Corvinho Será que ele vai? Vai Vai Ativa a senha Ativa a senha Eu não tô te vendo Eu não tô te observando Isso não é uma câmera Não pensa muito Não Ele tá fazendo pose Não tá? Ele sabe que ele tá sendo observado Não sabe? Acho que não sabe não viu galera Bom Melhor ele não saber viu Ok 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 Vamos voltar Bom a gente tá na estaca zero galera Eu não sei onde a gente vai Eu não Tá eu pensei que a gente conseguia subir ali na árvore Eu não sei aonde que a gente precisa ir galera Eu só sei que Nada sei Não mentira A gente precisa do pé de cabra E de alguma forma de parar o fogo galera Parar a queimada aqui do corvo E assim Da última vez A gente tá com um monte de coisa ali Pera Não é só apertar um botão Ou pegar a chave Não Tá quente Tá quente Tá Eu consigo passar pra esse lado Ok Eu não consigo passar pra lá Ok Tem como eu vir Eu quero tentar passar naquela janela galera Ok Dá pra passar aqui Eu consigo pular Pera Eu consigo Não Ok E se eu tentar galera Tá vendo aquela alavanca E se eu tentar fazer isso aqui ó Ele tá vendo Tá tudo certo corvo Tá tudo certo Nada errado corvão Eu habilitei alguma coisa Ah Entendi A esteira tá indo pro outro lado Ó Tá vendo As coisas tão voltando E ele tá de olho na gente galera Ele tá Ei Ei Tô te vendo corvão Corvão Falou corvão Ai eu caí Não era pra ter caído Sobe 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 de volta Sobe de volta minha gente Sobe de volta Ok Bom Deixa eu dar uma olhada aqui na câmera Ok Ele tá descendo É um momento bom pra gente entrar hein Ok Ele tá atrás da gente Ele tá atrás da gente Entra aqui rapidão Ok Passa aqui Belezinha Pera Ele botou de volta Filha da mãe Calma Deixa eu pegar esse lixo Belezinha 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 Então o filha da mãe Ele desativa o negócio Ele desativa mesmo Tá Então é ali mesmo galera Esse é o objetivo mesmo Tá Eu vou ter que gastar um monte de coisa ali Beleza Deu certo Deu certo Deu certo Ok A gente conseguiu Não Quando eu consigo o primeiro pulo Eu é um segundo galera Sobe rápido Sobe rápido Antes do bicho Antes do bicho Ok Meu Deus Corre 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 Passa aqui na esteira Beleza Ok Abre isso aqui Pega isso Beleza Ai meu Deus Deixa ele ver Ué Não tem mais nada aqui Ok Tem lixo Tem o extintor Eu peguei o extintor É claro O extintor Pra apagar o fogo Galera Tá Beleza 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 A gente bota isso aqui de volta Ok Vem pra cá Belezinha Então galera Na minha teoria Se eu pegar o extintor E apagar o fogo Calma Calma que eu tô sendo levado pra fora Ok Se eu pegar isso aqui Eu consigo pegar a chave Ainda não Calma Sai daqui Corvão Apaga 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 Eu quero pegar a chave Não Maldito corvo Beleza Galera Tô aqui com o extintor A 100% por hora Eu também tô com a esteira Pro outro lado Galera Ou seja Não tem nenhum lixo Nenhuma madeira Chegando aqui Pra botar fogo E eu peguei a chave Beleza Beleza Agora galera O que a gente precisa É o pé de cabra E eu já consegui achar ele galera E basicamente Ele está aqui Minha gente E como que a gente pega esse pé de cabra Você me pergunta Bom Primeiro galera Eu vou salvar Porque vocês não sabem O quanto que eu demorei Pra pegar a chave Bom Pra pegar o pé de cabra É simples O extintor Beleza Ok Eu consigo pegar ele Ainda não Não Maldito pé de cabra Calma Eu vou fazer você Vem até mim Pé de cabra Eu vou te pegar Meu querido Beleza Ela veio pra esse lado Galera Ok Agora eu tô com a crowbar Tô com a chave A única coisa que eu preciso fazer É sair dessa casa Galera Beleza A gente sai aqui Ok Agora o nosso objetivo Ai meu Deus Ele tá vendo a gente Calma Ele tá vendo a gente Sobe aqui Sobe aqui Ok Cadê ele Cadê o corpo Ele tá ali Ele tá ali Tá vendo a bocona Bom galera Agora o que a gente precisa Precisamos abrir Aquela porta Galera Porque só assim A gente vai conseguir ver O que que tem lá dentro E se a gente zerou Essa build Ou não Beleza Tamo aqui escalando Ok Cara Tem uma passagemzinha até aqui Rapaz Tá e como que a gente vai Tá se eu descer aqui A gente consegue Opa Opa Calma lá Calma lá Eu não quero bugar o jogo não Pera lá Tá eu preciso galera Achar alguma forma Da gente ficar Ali embaixo Eu sei que da última vez A gente usou o gerador Mas eu acho galera Que dá pra gente fazer Do jeito feberes Galera O jeito feberes É o jeito da gambiarra Galera Aqui ó É Não deu muito certo Calma 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 A gente vai conseguir Opa Aqui eu tô escalando Um cano inexistente Pera Ok Será que tem como subir Tem como a gente Tirar alguma coisa Já galera Opa Eu tirei Calma Eu acho que eu Tava tirando hein galera Eu tô tirando Eu tô tirando Tô tirando alguma coisa Não tirei não Olha lá Você vê que tá mostrando Eu tirando galera Olha lá Ele dá uma batidinha No Na crowbar Ok Só que eu acho que Não tá pegando mesmo hein galera Calma Tem como eu subir Beleza Ok Era aqui que eu queria Belezinha 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 Tá espera Ok Tá tem como a gente ativar Não Opa Pera 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 Chave Ok Chave Dá pra abrir E beleza galera Finalmente Pera 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 Ué 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 Ok Com o corvinho Pera Pera Eu deixei o meu extintor cair no chão e isso é uma coisa muito importante Então, galera, o que eu vou fazer é dar uma geral e procurar os doces, galera E eu já volto E beleza, galera, acabei de pegar o último doce pras crianças E bom, galera, eu tive que fazer mais muita coisa pra gente pegar todos os doces, galera Eu juro, a gravação desse vídeo já tá com mais de uma hora Então, minha gente, eu acho que eu mereço o seu like, viu, galera Até porque, meu Deus, ô coisinha difícil pegar esses doces, viu, galera Principalmente quando você tá passando em partes do mapa que você nem sabe se existe ou não, galera Que nem esse momento aqui, ó Eu tô tendo que fazer a gambiarra, que é subir nesse cano e passar pra casa do vizinho, galera Então, vambora, ok Porque agora o nosso único objetivo, galera, é ir lá em Simão, na casa do vizinho Pera, onde que tá a casa do vizinho? Você vê que a cidade aqui é tão grande, galera, que eu tô perdidaço É pra lá, não é? É pra lá, é pra lá Então, galera, a única coisa que falta é a gente entrar lá na portona E deixar os doces das crianças, galera Então a gente já sobe aqui direto, já pula aqui, já vai subindo Entramos e beleza, galera Vocês estão preparados? Porque agora, minha gente, nós temos todos os doces que as crianças precisam, galera Então eu vou botando aqui, belezinha Bota aqui, bota aqui Ok O que que tá acontecendo, galera? Ok, as crianças sumiram Oh! Vizinho! Você tá aí, ô vizinho! Vem pra cá, meu querido! Sai daí! Do que que você tá fugindo? Quem que tá atrás de você? Tem um... O corvo ainda tava lá, hein, galera Ok Pera Foi esse o final? É esse o final! Ah, não, galera, eu quero mais! Me mostra mais! Tá, ele deu uma olhada no relógio Deu uma batida no relógio dele Não tá funcionando Aí ele, ah, eu acho que eu vou... É... Pegar uns doces, hein? Ok Como está o seu tempo? Ok Bom, aqui tá meio frio, viu? Tava zero graus Mas assim Rapaz Que final foi esse, galera? Mas, minha gente É isso Esse aqui é o final De Hello Neighbor 2 1.5 Galera Se você curtiu esse vídeo Deixa bastante like Manda pro seu amigo Que adora Hello Neighbor E se você quer uma chave dessa Deixa o seu like, galera Porque talvez você ganhe uma chave Não sei Deixa o like que você vai ver E até o próximo vídeo, galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau